Graças e paz, meus irmãos, pastor Berdan aqui, nossa gratidão pela sua inscrição, pelo seu apoio, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui no Recanto Shalom, Casa Bênção de Deus, vou mostrar aqui a bênção, como Deus é bom, a colheita é pequena, mas sempre a gratidão do nosso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Números, capítulo 6, versículos 24 e 25, 26, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto e te dê a paz, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, ela guarde o teu coração, ela guarde a tua vida em Cristo Jesus, amém. Um abraço. Sorri aí pra câmera, Cláudia. Tira o mato, né? Tá feliz com a sua bola que você ganhou? Sou sim. E a sua bola é quadrada? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. A gente colhe aquele que planta. Mônica.